Bom, rotineiros, começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina. E esse vídeo de hoje vai ser sem tripé, sem produção, sem nada. É só pra poder dar risada na cara dos terraplanistas aí que acreditam que a Terra é plana, mesmo depois de todas as imagens, eles que acreditam que a NASA mente, que tudo é uma invenção feita numa piscina gigante. Enfim, eu quis fazer esse vídeo normalzinho, só assim, filmando à toa. Minha namorada tá em trás filmando. Obrigado aí, amor. Então, acontece que no domingo foi enviado um míssil pra estratosfera. A Coreia do Norte, né? Os caras fazem treta e a Coreia do Norte, não é? A Coreia do Norte enviou um míssil pro céu. Até aí tudo bem, uma coisa triste, né? Um míssil e tal. Mas qual que é a intenção deles? Mostrar que eles têm poder agora pra mandar um negócio por cima do planeta e destruir onde eles quiserem. Até aí é triste, né? Ninguém apoia a guerra e tal. Aquele pessoal é meio doido. Só que acontece que eles montaram uma tela pra supervisionar o míssil. E o que aconteceu? Eles instalaram câmeras no míssil. E essas câmeras começaram a filmar o que o míssil tava vendo. E adivinha qual que é o formato da Terra? A Terra é redonda, galera. Traz aqui, câmera. Mostra aqui essas imagens aqui. Não vou nem colocar na tela, porque esse vídeo eu tô feliz demais. Você viu a carinha do coreano muito louco? Então, até aí tudo bem, né? Fazer o quê? Guerra, uma coisa triste e tal. Aqui é o lançamento. É quase um foguete, galera. Só que é um foguete da destruição. Os caras... Reclamando, comemorando e tal. Agora vai começar as imagens. Olha lá. O que vocês estão vendo aqui? É uma pizza? Não, é uma curvatura. Calma que tem mais. Essa não dá pra definir muito bem, né? Olha, o japonêsinho lá, o coreano, que é muito louco. Ele jamais ia provar uma farsa da NASA. Ele não ia entrar na brincadeira da NASA. Nossa, o que temos aqui? Isso aqui é um círculo? Ou será que é uma pizza gigante? Os caras tudo comemorando, o mapazinho. E pode voltar lá, câmera, fazendo favor. Bom, galera, qual a conclusão que nós temos? Que a Terra é plana... Que a Terra é plana... Põe aí. Que a Terra é plana... Que a Terra é esférica, galera. Quer vocês queiram, quer não. Um beijo pra todos os terraplanistas desse Brasil e desse mundo aí, que tem um cérebro desse tamanho. E eu queria pedir pra você que não acredita nessa conspiração, me seguir lá no Instagram, que tá aparecendo aqui, ó. Segue lá. Não custa nada. É só ir lá e seguir. Bom, rotineiros, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like. Já aproveita e assiste esse vídeo que tá sendo indicado aí em algum lugar da tela, ou esses dois vídeos. Enfim, tem um botãozinho, uma bolinha pra se inscrever. Já se inscreve também. Se vocês gostaram de vídeo nesse estilo assim, sem muita produção, mais brincando assim, deixa aí nos comentários aí. Demorou? É nóis. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.